Você é um atleta que nasceu para o bodybuilding ou você é um atleta nato? Não, eu acho que eu nasci para o bodybuilding, porque desde o começo, tipo, nós íamos treinar na academia e tal, e todo mundo fala, pô, teu bíceps é muito bonito, isso, cara, tipo, então eu abri o nome trincado, então, tipo, era sempre elogio, não da minha performance, mas do meu físico. Então, aí eu, pô, até que quando eu entrei na academia, comecei a treinar por causa do meu amigo e tal, um bodybuilder chegou aí para mim, pô, tu vai competir em tal competição? Mas eu, tipo, acompanhava bodybuilder, mas não era, tipo, ah, quero subir. Até que ele, quando ele mostrou as categorias, já falei isso várias vezes, eu olhei o carinha de bermuda e eu, pô, meu físico que eu tenho hoje, eu consigo ganhar desse cara. Uau, é as frases. Sério mesmo? Aham, juro por Deus. Aí foi, nós fizemos uma preparação, né? E você não estava se preparando, né? Não, não. Só estava treinando, né? Foi, tipo, quatro semanas a preparação que nós fizemos. É, é esse. Ele mesmo olhava, tipo, ah, hoje faz 30 minutinhos de cardio a mais. Aí ele, o que que tu tá comendo? Aí eu tô comendo isso, isso aqui. Já era o Omar? Não, não, era um, aquele cara da academia. É, esse é o cara. Um brother meu, né? O bagulho do meu. Aí ele, ah, tira o carbo da tua última refeição hoje. E todo dia ele me olhava e ia manipulando, né? E é por isso que eu acho. E deu certo, cara, tipo. Ah, deu. Deu certo, né? Não, eu cheguei no campeonato, primeiro, tipo, eu olhava os caras, caraca, o que que eu tô fazendo aqui? Os caras, tudo gigante. Mas eu acabei ganhando. A Junior, a Novice, a Open, tudo overall. Quantos dias competiu na sua vida, sabe? Eu acho que mais 5, 6 no Amador e agora mais 7 no Profissional. Quantas vezes você ficou fora do Top 5? Os dois Olímpicos. Só nos dois Olímpicos. Só nos dois Olímpicos, tá ligado? Mais rica do planeta, só que ele não pegou no Top 5. É o cara que nasceu pra isso, mano.